Oi, que é isso a ter? Saudações a beijá-la! Eu vim conversar mais um pouquinho com você. Você já sabe que meu nome é Aline Rocheiro Pachamama, que meu nome indígena é Shuriapuri, que eu moro na Mantiqueira, né? Que é uma serra antiga e linda, aqui do lado onde nós estamos tem um riacho. E se dá pra você ouvir o barulho que ele tá fazendo, cantando e correndo. E eu vim aqui falar pra vocês sobre coisas que, além de conversar com as plantas, com os animais, conversar com a chuva, com o sol e passear na floresta, coisas que eu gosto de fazer também. E uma dessas coisas é escrever, é desenhar, é transformar meus sentimentos em algo que possa ser visto. Quero mostrar pra vocês esse meu quilhote aqui. Olha que graça, gente! Olha, a minha mãe, G, Gessi, Gepuri, ela faz o corpo desse boneco, que é o Taino, e aí depois eu venho pintando ele todo. Olha como ele fica lindo, é uma expressão de afeto que nós temos as crianças, que eu amo tanto. também gostaria de mostrar pra vocês os meus livros. Você sabia que eu escrevo? Então eu gosto muito de escrever, mas não escrever como uma obrigação, porque tudo que é feito de forma obrigatória, ela não fica tão boa assim. eu escrevo porque eu amo escrever, porque é uma liberdade. Então eu vou mostrar alguns livros pra vocês, que eu que fiz as pinturas das capas, olha, isso aqui tem os girassóis, né, no livro Pachamama, que é um livro de poesia, e girassóis como uma flor que eu amo tanto, que é uma flor tão generosa, né? Ele se adapta bem a vários climas, hoje a gente pode plantar quase em todo o país. Eu mando sementinhas de girassóis pras pessoas que compram os livros pelo site da editora. Esse desenho aqui, olha que lindeza. Eu amo esse livro, que é o Taino, que você já conheceu aqui, ó, o Taino. Aqui, ele aqui, ó. E a história do Taino aqui, e a sua história também. E esse livro é muito bacana, porque ele tá escrito em duas línguas indígenas, pra você saber como que se fala, né? Nós somos 305 povos, são notificados, pode ter mais. E 275 línguas. Então você já sabe falar algumas palavras na língua indígena, né? Já sabe falar de satê, ponã, chutepotê, que significa boa luz. Olha que alegria, né? E tem esse livro aqui também, que é o Guerreiras, ó. Que lindeza. Eu não uso cocá não, tá, gente? Aqui eu precisei colocar um cocá, pras pessoas entenderem que era um livro sobre mulheres, falando com mulheres indígenas. As pessoas iam olhar assim a capa, e não iam identificar a gente, como mulheres originárias. E esse livro é uma homenagem à minha mãe, Gê também, a Gessi. Então, vim falar de coisas que eu gosto. Agora eu comecei a fazer uma outra arte. Tudo isso que a gente faz, né? Os livros, que são folhas, Olha o parente passando aqui. São folhas de árvores, não? Então, a gente tem muito respeito aos papéis, né? Porque são florestas que estão se doando pra gente poder fazer papel. É uma folhinha dessa da árvore que vai se transformar, né? No papel que a gente usa na escola, no papel que a gente usa no dia a dia, no papel que a gente faz nossos livros, né? Olha aqui o Boacet. Boacet, esse livro aqui é o meu último lançamento, que fala sobre aqui a mantiqueira, tem as histórias das nossas anciãs e anciãos, e eu também fiz essa ilustração. Mas veja, olha, é quase do tamanho da folhinha. Eu acho e vejo esse livro como uma folha. Cada página dele é uma folha. Por isso eu tenho muito respeito, né? A produção de livros tem que ser muito cuidadosa. E eu vim mostrar a vocês uma outra atividade que eu tenho feito, que eu gosto muito dos pássaros. Eu queria apresentar a vocês um material que a gente chama de cambucã, cambucinha, porongo, poranga, que é uma doação de uma árvore também pra gente, né? Uma espécie de abóbora e que é assim que eu conheço aqui. Você pode conhecer outras histórias sobre esse material aqui que é lindo, ó. Aqui dentro tem semente, ó. ó, que bacana. Dá pra fazer até maracá com ele. Esse maracá não é de... Esse maracá não é do poronga não, tá? Não é da cabaça não. Esse maracá é de coco, mas dá pra fazer maracá também com ela. Essa daqui tá lindona, né? Eu dei de presente, vou fazer uma pintura linda. E eu dei também, na minha cidade, ó, aqui, os pequenininhos, que eu tô fazendo passarinho. Será que você consegue um instrumento desse aqui pra você fazer um desenho comigo? Esse aqui é o Tiesangue. É um pássaro que vem sempre aqui me visitar. Eu acho lindo. Ele é todo vermelhinho, sabe? Ó, ó. Que gracinha. Ele acorda bem cedo. Ele gosta de ir passear pela manhã. Esse aqui é o Canarinho da Terra. Olha que neném, gente. Esse é o Canarinho da Terra que a gente tá fazendo aqui. Eu estou fazendo em homenagem aos pássaros. Vocês estão ouvindo eles cantando, né? Eles estão livres. Essa é a minha alegria. Ver os pássaros livres. Mas esse instrumento aqui é muito importante. No sul de Minas Gerais tem até uma cidade, uma cidade nossa também, né? De minha origem, a Cambuquira, que é em homenagem a isso. É esse instrumento que é parte de uma abóbora. E a minha mãe, olha, sempre chamou de Cambuquinha esses utensílios feitos dela, né? Porque a gente pode fazer utensílios pra se alimentar. Tudo natural, ó. Não tem plástico. Não tem nada que possa agredir a mãe terra. É natural e é bonito. E aqui eu tô pensando em fazer um desenho, mas eu ainda não fiz porque eu tô numa dúvida, sabe? Eu acho que é tão bonita a cor dela. Pra as pessoas verem que era uma semente, né? Que era parte da árvore e que se doou. Outra coisa, qualquer elemento, qualquer elemento da floresta que você vai recolher, você precisa pedir licença, tá? Ah, como assim? Os papi de papi de... A gente não entra na casa de ninguém se pedir licença. As pessoas que são educadas, não é verdade? Gentis. Elas vão fazer algum gesto para que elas possam ser convidadas a entrar. Ou elas vão pedir licença ou entrar numa casa que não é a delas. Então, na floresta, a mesma coisa. É a casa da mãe terra, é a casa da mãe natureza, é a casa dos animais. Nós precisamos pedir licença pra entrar nesses locais. Porque esses locais, tem pessoas que habitam. Os animais todos que a gente conhece, né? A Ponã, o Maru, o Beijafrouxindeda, todos eles já estavam aqui nesse planeta antes da gente aparecer aqui. Sabia disso? Então, eles são nossos antepassados também. Nós precisamos respeitá-los.